Serviço Interpol e a França alerta a Autoridade de Segurança Timor-Leste. Controla tipo criminoso e reproduz explosivo de Rússia e Uxbi. Informação transmite o Rússia portavoz Pesic Octavio da Costa Araújo e rende o serviço fato em Colmera Dili terça-feira. Portavoz Pesic até tem a função de informação. O serviço Interpol Polícia Científica e Investigação Criminal continua transmite quedas para a Penitele e migração na Autoridade Aduaneiro onde rala o controle do Makassi e a Ponto Entrada Cira. Polícia Científica e Investigação Criminal Mós rala o na coordenação com a Autoridade de Segurança Cira e a fronteira no aeroporto onde controla o movimento Emano Sassang Nebetama Sai Lihusi e Ponto Entrada Hirakne. Interpol, agora o trabalho é psicológico, então informação de modos operacionais, de modos operacionais para o crime, cada lor, cada fula, cada tira, sempre muda. Por exemplo, droga, o uso de rússia é o uso de rússia. Então, o uso de rússia é o uso de rússia. Então, Interpol, a companhia de Rússia, Interpol é para Ratoba Ita e Ratoba de Lua Informação Cira. Lá, hoje, quando há modos, medicamentos, Interpol é para passar a informação. Medicamentos, então, Interpol e Tânia, em Piscic, automaticamente, Ratoba, a instituição do NBEMAC, o serviço relacionado com medicamentos. Agora, relacionado com modos operacionais de fungos do NBEMAC, Autor Criminoso Cira, agora, a explosão através do UISB e Nenê, Interpol, Haruka Maíta, parte importante da metadefônoma, Pentele, Autoridade da Veneira, ou Imigração. Do Edo Octávio da Costa Araújo, cada lor, um crime organizado, será sempre a mudança, para modos operacion Cira. Anecão crime e droga, não produz explosão, que a bomba rodei, atinge Cira, no objetivo. Juvenal da Silva, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva-se e rekanal RTTL, a denha botão notificação, o comentário, na fã e tuta, na mídia social CiraCelec. Tchau. 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 Tchau.